Porém, eu vou deixar aqui todas as previsões. Eu fiz live ontem, né? Ontem, 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 porque eu estava de aniversário. Eu estava preparando as coisas da festa. Foi uma festa muito linda. Então, a gente acaba deixando um pouquinho de lado as lives para poder preparar, né? Porque eu também não consigo preparar tudo de uma vez só. Mas eu não deixo vocês de lado. Tanto que eu estava na festa. Só que assim, as minhas previsões são muito rápidas. Outra previsão acertada foi do cantor, compositor. Como é que é o nome dele? O sobrenome dele era Chaves. Eu previ que ele estava, que ele ia desencarnar, que ele era uma figura importante no Nordeste. E de ter feito, foi exatamente como eu falei. As minhas previsões ocorrem muito rápido, tá? Então, assim, outra coisa sobre o Big Brother. O que eu falei para vocês? Juca Chaves é o nome do compositor. Agora, vamos pensar um pouco assim, ó. Eu, Chaline, eu fiz uma previsão, gente, antes do BBB começar. Vocês têm noção da minha coragem? De fazer uma previsão antes mesmo do BBB começar. Ai, meu cabelo está puro gel, gente. Antes do Big Brother começar, eu fiz a previsão. E quem é que vai ter coragem de fazer uma previsão se nem conhece os participantes, entendeu? Então, é muito difícil para mim as pessoas não acreditarem em mim. Porque realmente acontece muito rápido. Por exemplo, assim, a Lini. A Lini é uma das participantes que eu falei que ela poderia chegar ao final. Na verdade, ela já está na final. A Lini já está na final, gente. E eu falei que ela iria ser uma das pessoas que chegaria à final. Entendeu? O Fred também quase chegou ao final. Se perdeu pelo caminho. A Paula, eu falei que ele ia se perder no caminho. Iria ter um romance dentro da casa que era de outras vidas também. Aconteceu. Tudo que eu previ aconteceu, gente. Então, assim, é legal vocês começarem a observar as minhas previsões. Por quê? Porque o pessoal acha que é muito fácil tu prever... Tipo, o meu nível de acerto é muito grande, gente. Eu não estou falando das outras pessoas. Eu estou falando do meu. Entendeu? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quando eu passar as previsões, vocês precisam observar. Eu queria ficar aqui fazendo algumas visões para vocês assim. Mas aí já é tarde e meu bebezinho precisa acordar cedo amanhã. Porém, eu vou deixar aqui todas as previsões para que vocês possam compartilhar. Para que vocês possam também se alegrar com as previsões dos signos que eu vou colocar aqui. Uma ótima noite.